Yeah, Jani, some shits need to tell you Desde 16 eu acreditei na força das palavras Eu acreditei de tudo em mim pra poder viver a life Das músicas de barragem ao lado dos meus friends E de back sem nada no bolso pra poder pagar Tu achas que eu devo dar a blefar Mas a vida não foi fácil, eu acreditei Apostei a minha vida e eu superei Obstáculos e barreiras pra gravar nas tracks E o público não viu o que eu sofria E por lá dentro havia um puto que sorria Cada vez que gravava pra poder ouvir a sua voz na estrada Eu acreditar na música Eu acreditar na música Sem nada a temer e sem nada a perder Apostei tudo, eu vou vencer Eu acreditei em mim Eu acreditei em mim Eu acreditei em mim Eu acreditei em mim Eu sei onde irei vencer Eu sei Eu sei onde irei vencer Eu sei Eu sei onde irei vencer Tá meio complicado te explicar o que eu passei É muito complicado te explicar o que eu passei Peguei na caneta e escrevi este som Para te explicar o que se passou, bro Minha mãe me disse Filho, procuro outra vocação Música em moço não dá pão Eu podia ter parado mas eu não parei Eu podia ter deixado mas eu não deixei O amor que eu sinto pela música é enorme O amor que eu sinto pelas tracks é enorme Não me sinto bem longe dessas tracks Eu não me sinto bem longe do estúdio Eu, menos sem ter dia pra poder gravar Eu sempre tô lá para apreciar Música é tudo pra mim, tô a acreditar Música Tô a acreditar Eu acreditei em mim Eu acreditei em mim Eu acreditei em mim Eu acreditei em mim Eu sei onde irei vencer Eu sei Eu sei o que irei vencer Eu sei I never give up Música MC Jane do Rosário Some shit's near Italian Dizer que a vida Não tem sido fácil pra muitos E a maioria tem sido sonhadores Que vêem os seus sonhos de ir água abaixo Por dificuldades financeiras E eu tô aqui pra dizer Que também passei pelas minhas dificuldades do ano passado Mas isso não me tira O fogo de estar aqui a gravar Pra vocês A esperança é a última coisa a morrer pra mim E sei que pra vocês também Pé na estrada tamo nisso G-Snack Wreck Monster Thanks pela gravação We're going around Yeah Never give up Nunca pare Nunca desisto Love you all Eu acreditei Eu acreditei Eu acreditei Eu acreditei Eu acreditei Eu acreditei Eu sei 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 O que é isso?